Olá pessoal, meu nome é Ezron Velenic e sou diretor de publicidade da rede Life Informa, revistas regionalizadas aqui de São José dos Campos. Temos a revista Aquarius Life, Sul Life, Centro Life e o portal de notícias também que leva informação diária para você da sua região, do seu bairro. Mas eu vim aqui hoje para trazer uma novidade para vocês. É o novo aplicativo da Life Informa, que você pode baixar no seu tablet, no seu celular. Esse aplicativo, que foi feito em parceria com a Papai e a Comunicação, a gente dividiu ele em três categorias. E eu vou explicar para vocês, veja só que bacana que é e vale a pena você baixar. Olha só. Instalado aqui no seu celular, você clica no aplicativo e olha só que bacana. Com um clique só, você já vê as notícias, você já fica atualizado com as notícias da sua região. Olha que bacana. Legal que você pode compartilhar via Facebook, via WhatsApp ou qualquer outra rede social. Legal que se você estiver interessado na notícia, você pode ler ela aqui também. Lembrando que essas notícias, elas não pesam no seu celular, tá? Você está vendo isso online, ou seja, não entra nada. Então aqui você vê a notícia. Você fica informado. Vamos voltar e você pode compartilhar ela, como eu disse. Essa aqui, então, é a parte das notícias, né? Nós já vimos o primeiro. E o segundo aqui é quero encontrar algo. Lembrando que nós temos um cadastro 100% do Jardim Aquários, porque nós fizemos um guia aqui no Aquários, então nós temos completo de tudo que tem de comércio ou de serviço no Jardim Aquários. É lógico que nós vamos fazer o São José dos Campos inteiro. Neste primeiro momento, então, para a realização deste aplicativo, nós colocamos o banco de dados somente do Aquários. É lógico também que você pode entrar e cadastrar a tua empresa. Você faz o cadastro e nós colocamos ele aqui gratuitamente, tá? Tem oportunidade também de fazer um patrocínio, se você quiser que apareça mais. Olha que bacana, aqui tem alimentação, auto, banco, comércio, economia, construção, estética, imobiliária, lavanderia. Olha que bacana esse aqui do prédio comercial. Você clica aqui e você escolhe o prédio comercial que você quer saber. Então, você entra aqui, por exemplo, no edifício Le Classique e ele vai mostrar para você tudo o que tem dentro do Le Classique. Só um exemplo também, na hora que você clicar aqui, vamos clicar aqui na acupuntura, doutora Bárbara. Ele te mostra o endereço, o telefone e tem o traçar rota. Esse traçar rota, ele te dá o ponto exato onde a empresa está e se você quiser ir pelo Waze ou pelo Google Maps também, ele te traça uma rota e você chega até lá. Então, lembrando que quem quiser gratuitamente fazer o cadastro da sua empresa ou do seu serviço, você pode fazer, é só entrar aqui no aplicativo e já já eu mostro para vocês. E o terceiro, vamos voltar aqui, é o envia sua notícia. É você repórter. Você pode enviar a notícia para a gente. Você pode enviar via foto, enviar vídeo, áudio ou enviar a notícia. Quando você envia aqui, é fácil, tá? Você permite aqui, é só ele permitir que você acesse o teu banco de dados em relação às fotos, né? Para poder buscar a foto que você tirou. Então, você clica aqui para tirar a foto, o título da notícia, onde foi, quando e qual a notícia. E envia para a gente. E a gente faz a sua reivindicação, a sua notícia, o seu envio pode virar notícia aqui no nosso site. Outra coisa aqui, que é o cadastro da sua empresa, que eu tinha comentado lá atrás no guia. Você entra aqui, você vai entrar no nosso site, né? E você vai fazer o cadastro da tua empresa. Esse cadastro vai chegar para a gente via e-mail e nós vamos fazer o cadastro da tua empresa. Aí você coloca o nome bonitinho aqui. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isto. Deixa eu voltar aqui para o aplicativo. Aqui nós temos o perfil, né? Que você pode mudar aqui o teu perfil. E o sobre, falando sobre o aplicativo. É basicamente isso. Viu que legal, pessoal? É isso aí. Já está disponível aí na plataforma iOS, na plataforma Android. Você pode baixar o seu aplicativo no seu tablet, no seu celular. E que esse aplicativo, na verdade, traga para você a facilidade do seu dia a dia, tanto para a informação, quanto para o guia. É isso aí. Eu agradeço de coração vocês terem assistido este vídeo. E espero realmente que ele traga todos os benefícios aí que mostramos para vocês. Obrigado. Até a próxima. E até a próxima.